TRASME Então sou o país da HEANH Sua mãe parece uma puta Você disse 맛있a ACABAN ESPENCIAS Você contends como perdo? Não não, eu sou burro, careço TOO バ Não pode nada, você vale barba Você toma co-co-co-bode, você toma qualquer mãe Famente, velha da cober E que dois? Você toma qualquer caralho A vida vale pão Beleza, ô? Boca de morcego Boca de morcego Boca necrocego Boca necrozaza Passou a chance nessa porra não? Você tem essa bunda aí de Verme Verme O design é resistente Resistente